Olá pessoal, hoje vamos falar sobre duas lesões que podem aparecer na coluna vertebral e que frequentemente geram dúvidas, os cistos de Tarlov e os cistos facetários. Nós vamos entender as diferenças entre eles, quando é necessário procurar um especialista e a importância de saber que muitas vezes essas lesões podem ser assintomáticas. Os cistos de Tarlov, também conhecidos como cistos perineurais ou cistos radiculares, são lesões que se formam ao redor das raízes nervosas da coluna vertebral, geralmente na região sacral, mas podem estar presentes em qualquer região da coluna, cervical, torácica, lombar. São lesões císticas preenchidas pelo líquido cérebro espinhal, o líquor, e elas podem variar bastante em tamanho, mas geralmente são pequenos e na maior parte das vezes são assintomáticos. Quando esses cistos causam sintomas, geralmente eles são maiores, os sintomas podem incluir dor na região onde estão localizadas, seja na cervical, lombar, na pelve. E quando eles são volumosos e causam nítida compressão das estruturas neurais ao seu redor, eles podem causar dor ciática, disfunção urinária intestinal e até fraqueza nas pernas. Bom, geralmente essas lesões mais volumosas são raras, mas em alguns casos elas podem inclusive erodir o osso ao seu redor. Como o diagnóstico é feito? Geralmente são lesões descobertas incidentalmente em exames de imagem, como a ressonância magnética. O paciente geralmente realiza o exame por um outro problema, uma herde de disco, alguma dor eventual na coluna, e o cisto aparece em algum outro local que não justificam aqueles sintomas que buscaram, que levaram à realização do exame. Como que se sabe se a lesão é sintomática ou não? O local e os efeitos que o cisto estão causando na coluna precisam justificar o quadro clínico do paciente, ou seja, precisa ser compatível com o que o neurocirurgião avaliou na consulta médica. Bom, mas como é o tratamento dessas lesões? Bom, se o cisto for assintomático, obviamente não requer nenhum tratamento, apenas uma orientação do médico. Agora, quando for sintomático, o tratamento pode incluir inicialmente fisioterapia, medicamentos para dor. Em alguns casos mais graves, uma intervenção cirúrgica, cujo tipo varia muito de acordo com as características desse cisto. Mas muitas vezes a descompressão endoscópica da raiz nervosa que está sendo comprimida pelo cisto é suficiente. Então aquela cirurgia por vídeo pode ser realizada para soltar a raiz que está sendo acometida, e muitas vezes é suficiente para resolver os problemas causados pelo cisto de Tarlov. Bom, e os cistos facetários? Esses, por outro lado, são lesões que se formam nas articulações facetárias da coluna vertebral. Essas articulações são responsáveis por permitir o movimento entre as vértebras e estão localizadas na parte de trás da coluna. Os cistos facetários podem estar, então, em qualquer parte da coluna, mas são mais comuns na região lombar. O conteúdo desse cisto é o líquido sinovial, que é aquele fluido lubrificante das articulações. E é um líquido altamente inflamatório, ou seja, quando ele sai do seu local habitual, da sua articulação, ele pode levar a uma inflamação importante das estruturas adjacentes, inclusive a degeneração e hipertrofia de ligamento amarelo. E tanto pelo cisto por si só, ou pela alteração que ele causa nos tecidos adjacentes, pode haver uma compressão de raízes neurais. Então, os cistos podem, dessa forma, causar dor localizada na região afetada, e a compressão desses negros pode causar dor irradiada para as pernas, semelhante à dor ciática, a ciatalgia, e também sintomas neurológicos, como perda de força, perda de sensibilidade, que geralmente são percebidos por formigamento ou dormência nas pernas. Esses cistos também são frequentemente descobertos em exames de imagem, como a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada da coluna. E o tratamento pode incluir a fisioterapia, eventualmente injeções de corticoides, através das infiltrações, bloqueios na coluna. Nos casos em que existe déficit neurológico, ou então que a dor não melhorou com o tratamento inicial, pode ser realizada a cirurgia endoscópica, cirurgia por vídeo, para a remoção desse cisto. O prognóstico da cirurgia é muito bom, sendo uma das cirurgias que mais traz satisfação para o paciente. Resumindo as informações, quando o paciente deve procurar um especialista para avaliação desses cistos? É importante procurar especialista se você apresenta sintomas persistentes ou graves, como dor intensa, fraqueza nas pernas, disfunção urinária ou intestinal, ou qualquer outro sintoma neurológico. E mesmo que muitos cistos de TARLOV, por exemplo, sejam assintomáticos, a avaliação médica é crucial para descartar outras condições e determinar qual é o melhor plano de tratamento. Muitas vezes os pacientes ficam assustados com o diagnóstico dessa lesão e me perguntam o que deve fazer. E na verdade eu me preocupo mais com o que levou o paciente a realizar a ressonância do que a simples presença de um cisto de TARLOV, ou eventualmente até um cisto facetário que não esteja causando nenhuma compressão. Bom, espero que você tenha entendido a diferença entre os cistos de TARLOV e os cistos facetários. E lembre-se de que, embora essas lesões possam ser assustadoras, especialmente ao ler o laudo da ressonância, muitas vezes são assintomáticas e não requerem intervenção. No entanto, se você tiver sintomas, não hesite em procurar um especialista para uma avaliação detalhada. Você tem ou conhece alguém que tem um cisto na coluna? Precisou ser submetido a algum procedimento? Conte aqui a sua experiência, deixe aqui o seu comentário. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para algum familiar ou amigo, não deixe de compartilhá-lo. Até o próximo vídeo!